Será que um elétrico consegue ser divertido na pista? Bom, pra ver, eu trouxe aqui esse novo Hyundai Ioniq 5N pra essa pista em Silverstone. E vamos comparar com esse BMW M2. Mas o verdadeiro desafio de hoje vai ser convencer um dos maiores céticos de carros elétricos do mundo, que é o nosso pilotão espertão, Sam, chega aí, que dá pra se divertir numa pista com um carro elétrico. Você não acha que dá não? Não! Com certeza que não! Pra começar o vídeo, o ideal é encher os dois carros, né? Então, bora abastecer esse daqui? Ele chegou aqui lá de Oxford e deve ter rodado só uns 65 quilômetros. Vamos abastecer com 99, que é o... Bota 102! Você quer aquele combustível de corrida? É isso ou não? É claro! Bota 102! Vamos pra pista! Não, mas eu não acho que ele vai precisar... Eu não tô nem aí! Bota 102 que é melhor, cara! Não, mas tá mais de 4 libras o litro do negócio, meu. Ih? Não dá pra abastecer aquele ali com tipo elétron especial, né? Pode dar! Não, como é que... Quer saber? Eu vou colocar o 99 aqui mesmo, tá? E a gente vai ver quanto é que vai ser essa conta e quanto vai demorar. Pega o cronômetro. 3, 2, 1, já! E deu. 20 segundos. 20 segundos e foram quase 6 litros. Agora bora encher lá o outro também. Sim, com elétrons. Sim, com elétrons. O Sam é bem competitivo, então ele quis achar o carregador mais rápido que tinha. Ele achou que sabia onde encontrar, mas acabou fazendo a gente rodar em círculos. Era onde? O portão tá fechado. Então não dá pra usar isso? Não, não, dá sim, a gente só tem que dar a volta. Por que a gente não volta e usa os outros? É que eles não eram dos bons, não. É que nem banheiro de posto, você não vai usar qualquer um, né? Qual era a velocidade de abastecimento deles lá? Eu sei lá, eu não sei desses números doidos aí não, cara. Tá, mas você acha que vai ser mais rápido com esses outros que vai demorar mais pra gente chegar porque é mais longe da gente. É! Tá, então vamos. Fazendo o quê? Abrindo porta-malas. Ah, esse daqui não vem com o próprio cabo, é isso? Não. Olha, eu posso até tá errado, mas eu acho que isso aqui é AC, hein? Tipo, não tem aquelas outras partes embaixo do DC, sabe? O Ioniq 5N carrega em AC a 11 kWh, e nesse ritmo levariam 8 horas pra carregar os seus 84 kWh, o que não dá certo pra isso aqui não, né? Já em carregamento DC, ele faz até 240 kWh, o que é impressionante. Vai de 0 a 80% em 18 minutos. Mas é uma pena que o Sam não achou um desses aqui em Silverstone. Bom, não por enquanto, né? Mas depois eu explico isso. Aí voltamos pro mesmo posto em que eu enchi o M2, já que lá tinha uns carregadores AC de 11 kWh que o Sam não queria usar antes. Mas não foi muito fácil. Ah, isso entra aqui. Aham. E aí, isso aqui entra aqui. É, isso aí mesmo. Prontinho. Tá, eu tô achando que você vai ter que escanear esse QR Code aqui, viu? Eu vou deixar se fazer aí, vai. Mas que porcaria, por que que não tem carregamento DC aqui, hein? Tem certeza? É, só tem esses dois pontos aqui em Silverstone. Agora mandou começar a carregar. Ah, então bota pra começar aqui. Não, ele pegou, ele pegou meu dinheiro. Quanto tempo até a gente dar um chutão, hein? Bora já. Pronto. É o pior dia da minha vida. Ah lá, deu certo aí, ó. Agora foi. Não, mas eu já paguei já. Paga logo daí, depois eu te dou, vai, o dinheiro aí. Ah, e agora tá 35 libras por quilowatt hora. Você ganhou um desconto. Ah, mas pra onde é que foram as outras 40 libras que eu já paguei? Aquele Tesla ali, ó lá. Eu acho que você pagou pra ele, hein? Tem certeza que tá certo isso? Olha, não. Não, é 11, ó. Tá vendo? Não disse? Tá todo mundo perdido aqui. Agora sim. Aí, ó. Manda vendo essa caceta. Aí deu 60 libras. Mas agora vai cobrar de novo, cara. Tá, mas relaxa que é por minha conta. Eu tô pagando. Apple Pay bloqueou, ó lá. Ah, quem diria. Não? Tá achando que tão me roubando aqui. Prontinho? Toda essa baboseira tava sugando o meu tempo e minha paciência. Aí é claro que eu tive que intervir. Olha aqui um recado pro governo, tá? Cês querem que as pessoas usem elétricos? Cês querem a mudança? Então facilita, caceta! Cês têm que colocar carregamento elétrico de alta velocidade em todo santo posto. Se não, não tem como você facilitar a venda do combustível. Quando a gente tava naquele outro posto lá do Golf, lá tinha um carregador elétrico e era dos rápidos. Isso devia tá em todo canto. Se você tá tentando fazer o pessoal trocar pra elétrico, cê precisa pelo menos facilitar a barra, pô. Eu tô p**** da vida já. Eu gastei 115 libras já aqui. Nessa palhaçada aqui. E nem carregou nada ainda. Pra que gastar nessa p**** dessa pista? A gente nem usou a p**** da pista ainda, pô. Acho que eu tenho que deitar um pouco. Acho que eu tenho que deitar um pouco. Tá. Pode entrar na BMW que é a única que dá pra andar aqui agora. É a única que faz alguma coisa, né? Rapidona, né? É, tá mandando muito bem aqui, viu? Tô curtindo isso aqui, cara. Esse BMW é daqueles que manda muito bem na estrada e também na pista. Todas as melhorias no chassi e suspensões em relação à M240i facilitam usar todos os 460 cavalos do seu biturbo de seis cilindros. E isso mesmo só com tração traseira. Aliás, ele foi tão intuitivo na pista de alta velocidade da Silverstone que eu até consegui acompanhar um Porsche 911 GT3. Isso é, até dá um probleminha. Bom, a BMW já é bem conhecida por não ter freio muito forte, né? E quando eu digo forte... Olha lá, tão soltando um pouquinho de fumaça aqui até, mas ainda tá com bastante combustível. Então bora ver como é que tá o nosso Hyundai carregando por lá, né? Felizmente, não precisei dar a volta inteira em Silverstone pra checar. Eu gostaria de apresentá-los ao Andy. E aí, Andy? Olá. Então, o Andy tá aqui porque o Hyundai, na verdade, é dele. É, sim. E aí, esse carro tem um app pro seu celular que mostra a carga atual dele. E aí, eu já rodei um pouquinho na BMW e aí já carregou tudo o seu carro ou ainda não? 61%! E antes tava num 50 e... 55, não é não? 54? 56. 56. Tá, foi quase nada então, né? Não. Bom, eu vou pegar ele e rodar um pouquinho até chegar lá num... 40%, né? Que fica mais lento. É. E aí, eu vou pegar o meu mapa de carregador porque pra mim não faz sentido isso, viu? Eu preciso de um carregador mais rápido aqui. E devia ter um aqui. Ah, achei, olha lá. Sam? Pois não? Mano, tinha carregador rápido aqui, viu? Tipo, ó. Cadê? Quantos quilobates? Aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse rosinha aqui, ó. Tem um carregador DC, que é melhor aqui, ó. É, mas é da Aston Martin, esse. Ué, mas só Aston Martin pode usar, é isso? Os da Porsche pode. Tem da Porsche aqui? Tem. A gente passou no Porsche Experience. Aham. A gente pode carregar lá, não pode? Mas esse fuzuê danado tava fazendo o nosso dia passar voando. Então a gente aproveitou pra dar logo umas voltinhas nesse Hyundai. Só que, até isso, deu problema. Sam, você vai dirigir porque agora é o seu carro adotivo esse aqui, tá? Então bota aí no modo N. Ok. Muito bom. Tá no neutro? Pera, pera, pera. Opa. Não, não, pera. Eu acho que esse não é o modo certo porque tem esse modo com marcha, mas a gente... Mas é isso aí, ó. Eu quero marcha, pô. Não, não quer não porque fica mais devagar assim. Então não deve ser... O que aconteceu? ESC desativado no modo Custom 1. Acelera. É, agora sim tá no modo mais rápido. Será? Não, é que a gente pode pôr no modo com marcha, a gente faz depois. Mas é que ele reduz a potência, não é o mais rápido. Porque o jeito que ele funciona, ele vai... Vai cortando torque e tudo mais. Então ele fica mais fraco. Bora testar ele logo aqui, vai. É barulhento assim mesmo? Dá pra desativar o som, na verdade. Eita! Ele achou que ia bater ali. É... Eu curti que você tá chegando bem perto dele e daí você tá voltando, sabe? É. Ele vai ficar uma fera se você passar ele. Ele fica reduzindo. Ele fica achando que a gente vai bater. Cara, ele tem sistema de segurança demais até, né? Não sei como é que desliga. Talvez o Andy saiba. Opa! Esse foi o peso dele, né? É. Ah, tá me dando medo isso aqui já. Olha o Sam! Tá dividindo os torques! O que você tá achando? Pesado! É, mas... É pesado mesmo, né? Sente, cara. Empurrou com força ali, hein? Ultrapassa aquele GTR logo, vai. Pé na tábua, vai. Pisa fundão, cara. Não vou pisar fundão com o pé na tábua de ninguém, não, seu doido. Ah, pobre pneus! Pra você que não é fã de elétrico, o que você tá achando, hein? É bom! É bem pesado, mas é bom! Aí, era a minha vez de rodar no IONIQ 5N. Mas eu decidi dar uma bagunçada nas coisas. Ó, só apertar aqui. Vem as marchas. É! Mas não é tão rápido. Eu só vou assim pela graça. Isso aí! É legal, não é? Tô com inveja! Como deu pra ver pela reação do Sam, a Hyundai mandou bem programando essas marchas falsas. Parecem quase de verdade. E o jeito como elas afetam o torque fazem desse carro o elétrico mais divertido que eu já usei. Ele também é bem rápido, o que já era esperado. Já que os dois motores elétricos daqui fazem um total de 650 cavalos. Fora que as suspensões e a direção disfarçam o peso de 2,2 toneladas. Ou seja, quase 500 quilos a mais que o BMW. Porém, os freios são meio duros demais. E por causa do efeito de regeneração, essa frenagem dura não é tão natural quanto em carros a combustão. Mas foi uma outra coisa que cortou a nossa graça aqui. 15% de bateria! Ai, caceta, tá com minha ansiedade agora! Tem carregador aqui perto, é? Tá em contagem regressiva, 13%! 13%? 12%! Ai, meu Deus! Perdeu potência? É, ele perdeu potência, sim. Espero não perder os freios aqui. Sabe daquele jeito como você fica meio que controlando os giros do carro com o acelerador dele? Sei! 11%! Eu tô com menos potência pra fazer isso agora. E olha, agora o BMW tá mais rápido que a gente, hein? Olha a central da Porsche logo ali! É pra lá que a gente tem que ir. 10% de bateria. Ai, meu Deus! Temperatura da bateria é 50 graus Celsius. Acho que isso não é bom, hein? 8%! Cadê o pit stop? Ah, não é agora ainda não. Carregue imediatamente potência limitada. Por que você não tá diminuindo? Tá me dando ansiedade de verdade aqui! Mas tá mais devagar. É claro que tá! Tá em 7%! Tá, então bora só esfriar agora, vai. Eu curti demais. Muito divertido isso aqui. Mas, como acaba com a bateria isso aqui, né? Com isso, drenamos mais do que metade da bateria de 84 kWh da Hyundai. Então, passamos na Porsche. Você não vai nem falar com eles? Sei lá, eu. Você acha que precisa? Para iniciar, escaneie o QR Code em seu celular. Ai, lá vem. Pagamento Porsche Direct? Ah, Porsche. Eu tenho conta da Porsche que eu tenho um Porsche. Meu Porsche. Meu antigo Porsche. Meu Porsche 911 GT3 RS. Tem que atualizar? Não, parece que eu não tenho. Mas tem sim a opção pra desinstalá-la. Ah, é. Valeu. Esse é o supercharger? É, vai ser mais rápido. Olha, olha. O principal é isso aqui, olha só. A parte extra. Ah, ok. Essa parte aqui que faz toda a diferença aqui. É, vivendo e aprendendo. É, isso quer dizer que carrega por DC. Então, esses carregadores devem dar conta do máximo que o IONIQ 5N aguenta. Que supostamente seria de 240 kW nas condições ideais. Comprar sessão de carregamento. Aí sim, hein. E agora encontre e selecione sua estação de carregamento com... Opa lá. Deslize pra mais informações. Plug and play? Vamos logo. GB 911. Você viu o que eu fiz? E maiúsculo. Zero, zero, zero. Tá. Zero, zero, zero. Isso é cansativo, hein. Quer ver que deu erro? Se der certo, eu não vou nem acreditar. Ele voltou pra tela inicial. Nessa hora, eu já tava pronto pra desistir. Mas aí eu lembrei que a Porsche Experience Center tinha um truque. Algo que eu podia usar ao meu favor. Boa tarde. E aí, Matt, como vai? Tudo bem, e você? Tamo indo, tamo indo. É, eu tô tentando carregar meu carro elétrico lá com o DC de vocês. Boa sorte aí, hein. Sabe aqueles que vocês usam lá dentro? Sim. Que são, né, pro carro de vocês, no caso? É isso, é pros nossos carros. É, então. Será que não rolaria a gente usar também lá, não? Olha, eu vou lá checar com eles. O meu nome é Matthew Watson. Tá, não, beleza. Eu vou lá ver se o pessoal sabe como fazer. Alguns minutos depois. Olha, não deixaram usar os nossos. Mas você tem o app da Shell aí? Tenho. Ele funciona pelo app da Shell. Ah, vá. Pra que toda essa burocracia pra pagar, né? É. É muito complicado. Que nem máquina de salgadinho, né? Eu acho que por eles serem privatizados, né? Aí, todo mundo quer abrir o próprio negócio com estação de carregamento agora. E o jeito é abrir com o próprio app, né? É, então basicamente o pessoal tá usando isso só pra ganhar mais uns trocadinhos. É. E o sistema inteiro não funciona por causa disso. É. Enquanto que eu só quero entregar meu dinheiro. Mas isso não basta. Não. Selecione sua estação. Isso aí. Isso aí, isso aí. Esse aí é lá. Clica. Ok. Escaneio pra iniciar. Agora vai. Vamos. Escolha seu método de pagamento pelo app. Aceite que não aceitamos dinheiro, apenas cartão de crédito. Ok. Ok. Vamos. Vamos. Conecte pra iniciar. Ai, meu Deus. Que emoção. Será que rolou? Opa. Aí, rolou. Agora vai com tudo, ó. Esse aqui faz até 350 kW, ó lá. E depois de um tempo, eu já notei uma coisa. O Ioniq 5N tava carregando mais rápido do que a Hyundai esperava. Ah, acho que essas cacetas de aplicativo até tem o seu lado bom, né? Cara, só com isso. Esse aqui é mais natural, né não? É. É mais imersivo, né? É bom. O da Hyundai. Mas o jeito como ele deslizou ali foi bem gradativo, né? É, e o pedal de freio é bem mais consistente, né? É, a pegada dos freios desse é bem melhor, sim, né? Muito bom. É, são bons, mas é... Ele meio que empurra mais na frente, né? É, mas olha só, diferente do Hyundai, esse aqui não tem PQP, né? Faz falta aqui. Esse não parece mais rápido ou não? Ah, com certeza. E não é só sobre a velocidade em si, né? É sobre a graça também. É, mas essa empurrada aqui... É, eu vi. É como se precisasse de uma marcha menor, parece. E olha que não parece ter tanto torque quanto o antigo M2. A não ser que tenha mais atrito aqui. Sim, eu acho que tem. Parece que pesa mais. Tá, deixa esfriar. Tá, foi bom no furão? Sim, muito. E o combustível como é que tá? Tá uma barrinha acima da metade. Então, tinha combustível de sobra no M2 pra minha vez. O M2 não é tão potente quanto o M3 ou o M4. Por isso, não é tão rápido no reto quanto eles. Mas é menos durão e mais divertido nas curvas. O câmbio e o conversor de torques não é tão rápido quanto os de embreagem dupla deles. Mas responde bem o bastante pra dar conta das partes técnicas mais fechadas da pista. A BMW nunca falha em intimidar, mesmo se você tentar acompanhar carros dos mais rápidos. E olha que você nem precisa ficar forçando tanto sempre pra conseguir se divertir. Bom, tamo com menos de meio tanque na BMW aqui. Então é hora de encher agora. E o Sam vai cronometrar. Pronto? Sim. 3, 2, 1, já! Então eu vou andar aqui normalmente pelo posto, como eu faria. Se bem que esse aqui é mais chatinho do que os outros, né? Que os normais, porque você paga antes. Ainda bem que eu não tive que baixar nenhum app, né? É. Prontinho. Toma! Foi um ponto pro elétrico. A gente esqueceu de contar os riscos. Pois é. Tipo, na pista a gente tá seguro. Agora, quando é pra gente caminhar... Vai ser acirrado, já deu um minuto. Um minuto? É. Quase igual ao elétrico, né? Tá bem próximo, moleque. Enfim, vamos descobrir quanto de combustível exatamente a gente usou aqui na pista hoje. E foi! Ah não, peraí, não terminou aqui não. Ainda tá no processo aqui. Continua o tempo. Vou ter que pegar notinha, né? Bom. Agora o maior desafio é não bater no pilar aqui. Cuidado com o pauzão gigantão azulão aí. Ixi, olha lá. Eu acho que eu não encaixei a bomba direito de novo. Já fiz isso antes. O tempo tá rolando, hein? Ah, tá vendo? Esses carros a gasolina são sempre um saco. É um porra isso aqui. Olha lá, ó. Não tá indo, hein? Não é que você não tenta cancelar pra pegar notinha, hein? Lê o que tá escrito aí. Não, mas tá falando que foi cancelado só aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Cancelado. Ah, tá ok. Tenta usar o seu modo raiva pra encaixá-la de novo, que deu trabalho. Ela tá vendo? Não é só a estação elétrica que dá problema não, viu? Já me aconteceu antes isso. Tá encaixada. Na real, eu posso ir, porque... Eu já enchi o tanque do meu carro. Mas é que eu quero minha notinha, né? É, claro. Você tem que pedir reembolso, né? É, eu tenho que pedir o reembolso do dinheiro. Vai sair caro, não vai? Mas tá saindo mais caro de tempo do que de dinheiro, né? Já deu quatro minutos. É, então. Não queria que chegassem em cinco, né? Aí, prontinho. Lá vem a nota. Até que, enfim. Tô com a notinha. Posso pedir o reembolso. Já tô com o cartão. Depois de tudo isso, quanto tempo que deu aí, hein? Quatro minutos e trinta e quatro segundos. Quatro e trinta e quatro. E essa deve ter sido... Minha pior reabastecida de gasolina desde aquela vez que eu peguei fogo. Foi lento. Bem lento. Bora ver quanto custou? Ei. Nossa senhora. Mas como isso se compara ao tempo de carregar o elétrico? Ok, a gente veio aqui buscar o Hyundai. Bora ver quanto de carga ele tem? Tá em 94%. E como você pode ver, a potência do carregamento caiu bastante, hein? Então nem vai valer a pena a gente ficar esperando esse restinho de carga dele, não, viu? Simplesmente não vale a pena. Vai levar mais de 15 minutos só pra 6%. Então, um carro a gasolina ou diesel vai sempre demorar menos pra abastecer. Do que um carro elétrico recarregando. Mas e em termos de custo pra isso, hein? Olha, eu gastei umas 56 libras pra encher o M2. Isso usando a gasolina Octane 99 aqui da Silverstone. E tava com meio tanque. Já o tanque todo, de 52 litros, teria custado umas 94 libras com a mesma bomba. Carregar o Hyundai todinho usando o carregamento a ser lento teria custado umas 50 libras. Mas teria levado muito tempo. E não daria tempo de testar ele hoje. Já com o carregador DC de 350 kW da Porsche, foi bem mais rápido. Mas também saiu mais caro. Saiu 56 libras pra carregar o carro de 4% pra 94. Então, uma carga de 0 a 100% teria saído por 63 libras. É mais barato do que encher o tanque do BMW. Mas, baseado em minha experiência, o Hyundai não teria aguentado tanto tempo na pista com bateria cheia do que o BMW com tanque cheio. Tá, voltamos pro Hyundai. Bora só ligar ele aqui. Bora botar no modo certo. Modo N Performance. Eu quero acelerar com as marchas dele. Prontinho. Agora aqui. Bora colocar a bateria no modo Track. Vai ter que esperar esquentar, não é isso? Não, saco! Volta logo aqui, pô! O dia foi longo, né? Não dá pra esperar. É, exatamente. Então vai no Race mesmo, vai. Prontinho, o Race tá ótimo já. Acho que tá pronto pra gente ir. É engraçado que com essas marchas ele parece tão rápido quanto o BMW, né? Parece, né? Tudo o que torna o Ioniq 5N divertido nas pistas também o torna pior nos números. Os sons artificiais prejudicam na acústica. As marchas falsas deixam mais lento em linha reta, que é algo que não acontece nas marchas normais, sem as marchas falsas. Fora que o modo Boost só dura 10 segundos. Então você tem que planejar quando usar em cada volta, como os pilotos de Fórmula 1 fazem com o DRS. Mas ter que pensar em tudo isso torna o carro mais imersivo. E por isso, é o carro elétrico mais divertido que eu já usei. Ainda mais na pista. Mas no geral, o BMW M2 é mais divertido. E isso no porta-malas, hein? Ah, deve ser os cabos, né? Ah, é claro. A gente esqueceu de acertar ele. Vai, 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 vai. Chupa a Ferrari. Genial, né? E aí, Sam? De volta ao início, dá pra se divertir numa pista com um carro elétrico? Dá, mas com esse carro elétrico. Qual dos dois foi o melhor aqui hoje, hein? Sem contar os custos que a gente teve, claro. Esse, com certeza. Ele é o melhor pra pista. Mas aquele foi o mais divertido. Ok, e em que ele mandou mal hoje, hein? Cara, é que nem uma montanha russa, né? Ele é divertido, mas você não sente que tá em controle mesmo. Ele não é tão imersivo quanto esse aqui em alta velocidade. Eu sempre rejeitei os elétricos porque eles são muito diferentes dos normais. Mas esse daqui acabou se saindo bastante parecido com os carros a combustão, na verdade. E essa é a diferença. Então, pro pessoal que é que nem a gente, que tá fazendo a transição, vai, pra um elétrico, esse aqui seria o ideal pra essa troca, né? Mas a gente precisa de mais melhorias na infraestrutura dele. Porque isso é uma das coisas que mais atrapalha, né? Eu concordo. Acho que tá faltando um final, né? Vamos dar um abraço? Enfim, eu espero que tenha gostado do vídeo. Deixem um curtir. Para ver mais vídeos, clique nas janelinhas por aqui. E pra se inscrever aqui no nosso canal e também ativar o sininho pra receber todas as notificações dos nossos futuros vídeos, é só você clicar no nosso logotipo. Obrigado por assistir. E eu vou voltar no... Ah, gasolina, tá? Que outro descarregou, né? Ha, 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 ha.